Olá, aqui eu estou mostrando assim eu tenho duas fêmeas ainda que eu tenho que acasalar com não sei que macho e o amarelo aqui é um filhotinho que acaba de ser separado dos pais aí que tem um pouco de sangue liso esse ano não sobrou nada de canário tem esse canário meio caramelo assim que eu vou que eu vou acasalar ainda tem esse flamengo que eu acho que eu vou comprar uma fêmea vermelha para cruzar com ele claro que uma fêmea flamengo eu não vou achar mas uma velmeira para cruzar com ele para já trazer um pouco de sangue novo eu tenho essa aqui que é um meio aranjo assim que já está com outro canário tem esse outro flamengo aqui que está com uma cobre aí eu guardei bastante flamengo este ano para justamente sair bem aí que é sempre uma expedida aí tem também o macho velmeira que eu gosto muito aí aqui que a fêmea laranja ela está chocando aqui eu tenho esse flamengo não é flamengo porque ele é aranja e preto assim então ele devia ser vermelho preto mas está com essa fêmea já tirou filhote assim muito bom tem esse casal aqui de topete e daí eles são de fêmeas diferentes essa fêmea é essa canela assim vou cruzar com esse macho que já está cantando e já está cantando e aí o que eu queria dizer também as pessoas perguntam o tamanho da gaiola então o tamanho da gaiola não é só assim na hora que a fêmea choca o macho a fêmea choca o macho no espaço assim tá bom então você pega numa gaiola assim pequena assim você vai colocar o casal até que dá certo mas aí depois como a fêmea lá sempre ó recomeça a botar e choca antes que os filhotes se alimentem sozinho o pai daí que essa aqui debaixo tem que ser o responsável para me alimentar os filhotes então aí porque pra isso você precisa de uma separação porque se eu deixava os filhotes junto na gaiola assim com a fêmea eles iam atrapalhar ela chocando eles iam quebrar os ovos como já quebraram um pra isso que eu separei eles então agora eles estão quase se alimentando sozinho já vou tirar eles e colocar no viveiro e aí o pai volta a ficar com a fêmea que não se importe que o macho está desse lado e claro você tem que ter um macho bom para que ele alimenta os filhotes então na hora da seleção sempre escolhe esses macho assim com os filhotes esses filhotes nem sei que cor que vão dar porque vão dar de cor e vão ir a mão certo então vou terminar aí sobre esse flamenco tem precisa achar uma fêmea para ele vamos ver se na luz fica melhor canta inclusive tudo eles cantam pra caramba aí eu quero fazer o que que eu quero e fazer cruzamento e chegar um flamenco dessa aqui com topete é parecido com esse aqui com a junha junto já estão se estranhando eu queria uma fêmea assim mas esse ano não teve é isso jacques henry franópolis atualização sobre canarião abraço a todos